Bom dia a todos os irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando uma manhã de reflexão nesta segunda-feira, abençoada por Deus, e a nossa reflexão desta manhã está em Filipenses capítulo 4, versículos 10 e 11. Na pessoa do apóstolo São Paulo, ele nos diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tínhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas as situações. Eu faço uma pergunta mediante esta escritura, você é feliz? O que é felicidade? Em que consiste a felicidade? E como posso fazer então para ser feliz? O apóstolo São Paulo é um exemplo para todos os cristãos de alguém que aprendeu a ser feliz. Ele deixa bem claro para nós aqui, em Filipenses, que ele aprendeu a estar feliz em qualquer situação. Diante de tudo que estamos presenciando ou experimentando, qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a tua reação mediante aos acontecimentos da sua vida? Eu quero nesta manhã, chamar você, convidar você a refletir nas suas ações, como tem sido elas, como você tem reagido diante das contradições da sua vida. O posicionamento como cristão, tem sido igual aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus? Agora, hoje como nunca devemos aprender, irmãos, a viver em meio às situações difíceis e provações da vida, contradições da vida. É isso que o apóstolo São Paulo está falando para nós. Ele estava querendo dizer aqui que aprendeu a não ser controlado pelas circunstâncias da vida. Ele não deixava ser liderado, levado por aquilo. Eu não dependo da circunstância ao meu redor para ser feliz. Por exemplo, ele procurou mostrar que as circunstâncias que circundam a vida de um cristão, não deve ser o fator que domina a sua vida. Aquilo que acontece com você, ou o que aconteceu com você. Você não tem que deixar isso dominar, mas você dominar todas as situações. Ele disse, eu aprendi. Certamente, ele não gostava das dificuldades. Paulo não gostava de sofrer. Paulo não gostava de ser frustrado. Porém, ele está dizendo que ele aprendeu a lidar com as situações da vida. Ele reclamou certa vez, orou a Deus, pedindo que Deus tirasse dele uma contradição que ele tinha. E a resposta de Deus foi, a minha graça te basta. Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa sucedida na vida? Viver alegre como disse Paulo? Então, busque para a sua vida. Não deixe que os problemas, as situações, aquilo que acontece ou deixe de acontecer, domine a sua vida. Mas você domine as situações da sua vida. Que esta semana você possa ter autodomínio, autocontrole da sua vida. Mesmo diante das contradições, das situações que vêm adversas da sua vida. Você possa sorrir, possa cantar, possa adorar ao Senhor, possa louvar o nome dele e olhar para a frente. Esse é o motivo, esse é o objetivo que deve ter um cristão para viver sempre alegre e ser feliz. Que Deus te abençoe. Um abraço. Deus te guarde. Deus te dê uma semana abençoada, de paz, de alegria, prosperidade e acima de tudo, saúde e a certeza da sua salvação.